Hoje eu me acordei pra recomeçar Abro a janela e olho para o mar Todo dia eu tô pensando em te admirar Os seus olhos brilham muito como a luz de luar E mina, deixa eu te contar Lágrimas caem do meu rosto só de te olhar Antes de eu entrar na música eu já sabia que eu ia virar Fazendo grana com meu bonde pra gastar Embarquei nessa viagem Na vida eu só tô de passagem A vida não é só brincadeira Ela na minha frente é a melhor paisagem Outro tempo falta pra você voltar Te dou um jato novo no particular E os que tão na pista é pra me apoiar Entrou no meu caminho, cês só vão ganhar Eu percebi como ela tava hoje Gata, blogueirinha no Instagram, só faz pose Ela tá achando que me ilude Joga o bala na puça e me vê Ela vai querer atar a bolsa da viagem Hoje eu me acordei pra recomeçar Abro a janela e olho para o mar Todo dia eu tô pensando em te admirar Os seus olhos brilham muito como a luz de luar E mina, deixa eu te contar Lágrimas caem do meu rosto só de te olhar Antes de eu entrar na música Eu já sabia que eu ia virar Tô fazendo grana com meu bonde pra gastar Hoje eu me acordei pra recomeçar Abro a janela e olho para o mar Todo dia eu tô pensando em te admirar Os seus olhos brilham muito como a luz de luar Tô fazendo grana com meu rosto só de te negras Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL